Todo mundo fala, esse frango é diferente. É frango Cajori. O frango é saboroso, a linguiça suculenta. São mais de 30 anos, qualidade e excelência. Sabe qual é o frango? É frango Cajori. Qualidade não se discute. Cajori Alimentos. Há mais de 30 anos no mercado. Uma empresa 100% capixada. Frango é Cajori. Há mais de 30 anos no mercado.